O Atlético volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O técnico interino Wesley Carvalho comandou na manhã desta sexta-feira aqui no Cate Caju o primeiro treino de ouro no confronto contra a equipe do Fortaleza. No próximo domingo, 6h30 da tarde, Arena Castelão no Ceará em jogo válido pela 14ª rodada da competição. Nesse treinamento, o técnico comandou um trabalho técnico-tático com situações visando a partida. Nesse treinamento, o técnico-tático comandou na manhã desta sexta-feira aqui no Cate Caju.